Oi galera do Estudar Fora, eu sou a Beatriz, eu estudo na Alemanha e eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre como que é lá. Eu já contei no último vídeo sobre como que é o processo de application, o processo de visto, o processo de bolsas e agora eu vou responder as perguntas de vocês que ficaram no último vídeo. Pra saber mais sobre vistos, bolsas e como aplicar pra Alemanha, clica aqui em cima no card que você vai ver o vídeo onde eu falei mais sobre isso. A Monique perguntou pra gente se os cursos são ministrados em outros idiomas ou só em alemão. Aí vai a resposta, a maioria dos cursos são em alemão sim, principalmente nas universidades públicas, mas os mestrados têm muitos em inglês. Hoje em dia as universidades estão investindo bastante, principalmente na parte de mestrado, de ter o idioma inglês e de ser o idioma oficial do curso, pra exatamente atrair os estrangeiros. Na graduação, algumas matérias optativas também são em inglês, pelo menos pra mim foi assim. Agora com relação ao idioma e ao dia-a-dia, a Amanda perguntou pra gente se é necessário ter um conhecimento de alemão fluente só pra viver assim na cidade e no dia-a-dia. Não, Amanda, não precisa. Principalmente nas cidades grandes, a maioria das pessoas fala inglês sim, então você consegue se virar muito bem. Em cidades pequenas talvez não seja tão fácil, mas mesmo assim muita gente fala inglês, principalmente os jovens. Talvez os mais idosos não, mas os jovens sempre falam. A Luciana também perguntou se a prova pro curso preparatório, pro Studienkolleg, é feita na Alemanha ou se ela é feita no Brasil. Até onde eu sei, a maioria dessas provas são feitas na Alemanha mesmo, então é melhor você já estar planejado pra talvez ter que ir pra Alemanha fazer essa prova, porque eu acho que a maioria mesmo são feitas lá. O Christian perguntou pra gente como que é a questão do custo de vida na cidade. O curso preparatório, o Studienkolleg, ele tem a mesma taxa que vale pra faculdade, de 120 a 350 euros, vale pra esse curso preparatório também por semestre. Com relação ao custo de vida e moradia, varia muito de cidade pra cidade. Munique, Hamburgo, são umas cidades bem caras. Berlim também atualmente tá bem caro pra moradia, mas tem outras cidades menores onde tem moradia bem barata. Agora a pergunta da Thaisa com relação às bolsas de estudos. Eu não vou entrar muito a fundo, eu falei um pouco no outro vídeo, e a gente também aqui no Estudar Fora tem sempre um vídeo mensal falando sobre todas as melhores bolsas que tem no mundo, então olha lá o vídeo que vão ter bastante informações pra você. Agora uma pergunta um pouquinho mais específica sobre a minha experiência, que é como que é o curso de Ciência Política e de Economia lá, se ele tem um foco brasileiro, que foi da Isabela. Ambos os cursos têm várias optativas sobre várias regiões do mundo, e você que escolhe o seu foco que você quer dar. Então eu fiz matéria sobre a África, eu fiz matéria sobre o Leste Europeu, é uma escolha pessoal mesmo, mas infelizmente na Alemanha, pelo menos na minha universidade, não tem muitas opções sobre a América do Sul, então a gente viu brevemente algumas coisas sobre o sistema político brasileiro, mas o foco mesmo é dar uma visão geral, e tem alguns casos específicos, principalmente da Europa, que está mais próximo deles. João Batista perguntou pra gente qual foi o peso das notas do ensino médio pro Studienkollet, pra esse diploma dessa nota final. Então, da experiência que o meu irmão teve, metade da nota dele foi desse Studienkollet que ele fez na Alemanha, esse um ano lá, e a outra metade foi a média das notas dele aqui no Brasil. Então a nota aqui no ensino médio brasileiro é bem importante, conta a metade, né? Espero que eu tenha ajudado vocês, não pude responder todas as perguntas, mas a gente escolheu as principais que podiam ajudar mais pessoas. Pra mais informações, fique ligado aqui no canal, tem sempre bastante informação no Estudar Fora também no portal, que pode ajudar você, e pode te dar várias dicas de como ir pra lá, de como achar as melhores bolsas, de como se sustentar, e de como aplicar pra lá. E aí fala, se inscreve no canal, e dá like no vídeo. De novo, a mesma cara.